Música Oi, meu nome é Paulo Niquelon, sou médico veterinário, trabalho no Rio Grande do Sul, na região norte, noroeste e também atendo algumas fazendas no oeste de Santa Catarina. Esse é meu segundo ano no Gerard, a importância do Gerard para nós é estar em contato com profissionais renomados que vêm do exterior, com toda a tecnologia nova para nos apresentar, para nos instigar a pensar mais e fazer o melhor pelas fazendas. Também a gente trabalha muito, então a gente não tem tanto tempo para parar e analisar e não tem tanta habilidade também, né? Então a gente enviando esses dados para o grupo Gerard, tem uma equipe especializada que vai interpretar melhor e quando a gente se reúne entre os colegas a gente consegue tirar as melhores conclusões aí para a gente voltar para as fazendas e apresentar para eles as melhores soluções para a gente ter os melhores resultados que é para isso que a gente trabalha. Música